Veja como a Microsoft surpreendeu durante a E3 2016 A conferência já começou com a revelação do Xbox One S, a versão Slim do console da Microsoft O videogame será 40% menor e terá suporte a HD de 2TB, resolução 4K, HDR e custará apenas US$ 299 O Xbox One S será lançado em agosto de 2016 A próxima grande estrela foi Forza Horizon 3, que dessa vez será ambientada na Austrália O game contará com um modo cooperativo para até 4 jogadores e chegará em setembro para Xbox One e PC ReCore, jogo de ação e aventura, recebeu um novo trailer e uma data de lançamento O game será lançado em 13 de setembro para Xbox One e PC Na sequência, Final Fantasy XV recebe uma demonstração incrível de uma batalha colossal O jogo estará disponível a partir do dia 30 de setembro para Playstation 4 e Xbox One Um trailer rápido apenas confirma o lançamento de uma expansão para The Division, batizada de Underground A Microsoft também reservou novidades para Xbox Live e One, anunciando várias edições ao ecossistema online da empresa Os modos Clubs, Looking for Groups e Arena foram os destaques, assim como a possibilidade de rodar músicas em segundo plano Minecraft também teve seu espaço na apresentação, com o anúncio dos realms, um modo que vai integrar jogadores de várias plataformas A próxima parte da apresentação foi dedicada aos games indies A promessa é de que vários jogos desembarquem as plataformas da Microsoft em breve Tekken 7 também teve uma participação rápida e chegará ao mercado no começo de 2017 O trailer também confirmou a existência de Dead Rising 4, que chega até o final do ano para o Xbox One e PC Scalebound rouba a cena com um belíssimo trailer de gameplay, exclusivo para as plataformas da Microsoft Contará com um modo cooperativo e será lançado em 2017 Outro game que recebeu atenção durante a apresentação foi Sea of Thieves, que ganhou um trailer de jogabilidade Na sequência, o jogo de zumbis State of Decay 2 é confirmado com um trailer rápido e previsão de lançamento para 2017 Belo trailer atende o pedido dos fãs e anuncia que Halo Wars 2 é uma realidade e que chegará em 21 de fevereiro do ano que vem Para fechar a conferência, a Microsoft encerrou a apresentação revelando um novo console mais poderoso e preparado para o 4K e realidade virtual Trata-se do Project Scorpio, que chegará apenas no final de 2017 E aí, o que você achou da conferência da Microsoft? Fique ligado em nossa cobertura da E3 2016 e até o próximo vídeo Fique ligado em nossa cobertura da E3 2016 e até o próximo vídeo